O empresário Joesley Batista e o ex-executivo da JTF Ricardo Saúde se entregaram à Polícia Federal neste domingo em São Paulo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a prisão dos executivos Joesley Batista e Ricardo Saúde do grupo JTF. Segundo Fachin, há indícios suficientes de que os executivos ocultaram informações da justiça no acordo de delação premiada que fundamentou a acusação de corrupção contra o presidente Michel Temer. Tanto Batista como Saúde devem permanecer detidos por cinco dias a princípio, atendendo a solicitação da Procuradoria-Geral da República responsável pelo acordo. O ministro rejeitou o pedido de prisão do ex-procurador Marcelo Miller, que deixou a PGR e passou a assessorar a JBS, controlada pelo grupo JTF. Investigadores suspeitam de que Miller teria orientado ilegalmente a empresa quando ainda era funcionário público. Fachin suspendeu preventivamente parte dos benefícios do acordo que permitiram a Batista e Saúde conservar a liberdade. Além do compromisso de confessar tudo o que sabiam, a Holden foi obrigada a pagar uma multa recorde de mais de 10 bilhões de dólares. A PGR denunciou Temer em junho por corrupção passiva com base em uma conversa gravada por Batista, na qual o presidente parecia consentir o pagamento de suborno ao deputado preso Eduardo Cunha para comprar o seu silêncio.